Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Ficou bem mais fácil conseguir a CNH digital. Agora é possível fazer todo o procedimento de validação do documento a partir de um aplicativo para celular, sem exigir comparecimento a nenhum órgão público. Até agora, só 620 mil carteiras de habilitação digitais tinham sido emitidas, o que é um percentual baixo diante do número de motoristas no Brasil. Agora, sem precisar se deslocar para conseguir validar o documento, a tendência é que mais motoristas passem a usar a versão digital da CNH. Vale lembrar que a digitalização só vale para quem já tem a habilitação com QR Code, que foi introduzida em 2017. Quem ainda tem a versão antiga precisa renovar o documento para conseguir usar a versão digital.